No sexto dia de greve dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer editou um decreto que autoriza servidores e militares das Forças Armadas a requisitar e conduzir veículos para realizar a entrega de cargas. O protesto continuava a bloquear estradas e provocar problemas de abastecimento pelo país, apesar de o governo ter acionado a polícia e as Forças Armadas. Segundo a Secretaria de Governo, caminhões, transportadores de medicamentos e material médico que participarem da greve serão multados. O ministro Carlos Marum afirmou que a Polícia Federal solicitou à Justiça mandados de prisão contra empresários que realizem o lockout. Em Brasília, a maioria das estradas foi liberada e alguns postos começaram a ser reabastecidos. Mas praticamente todos os postos do país estão desabastecidos e os produtos frescos são cada vez mais escassos. Os bloqueios afetaram ainda o aeroporto de Brasília, paralisaram as montadoras e provocaram uma disparada nos preços de combustíveis e alimentos.